Bom, pessoal, voltamos aqui para uma curta implementação, tá? Esse welcome file list, como eu havia dito na aula anterior. A gente vai tirar tudo isso aqui e vamos começar a implementar algumas coisas aqui, tá? Uma delas seria o próprio servlet mesmo. Servlet. Aqui a gente forma o seguinte, um servlet name. Um servlet class. Tá? E... Se você só colocar load e der um control espaço, ele autocompleta aqui para load on startup, tá? Que seria para iniciar. O que ele vai iniciar primeiro? O que a gente vai colocar aqui no class? A gente vai colocar org.spring.framework.web.servlet. E o nome desse cara aqui vai ser springweb. Springweb.com.br 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 Web.com.br Deixa eu ver aqui o que eu preciso mais. Um... Servlet.com.br Dentro desse servlet map. A gente vai instanciar uma... Vai colocar um servlet name. Servlet-name. Servlet-name. Aqui vai ser springweb.com.br 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 E uma url. Seria então url pattern. E aqui a gente coloca o valor de... E aqui a gente coloca o valor de... De barra. Tá? É... E aqui a gente coloca o valor de... Vou colocar... Vou colocar umas errors page. Pessoal. Só as marcações. Mas depois a gente constrói essas páginas. Então. Error. Traço. Page. Error. Error. Code. Aí depois eu vou colocar error... Aliás. Location. Location. Seria o local onde a gente vai encontrar essas páginas. Uma pra... Código 500. Tá? Deixa eu copiar. Deixa eu colocar aqui webinf. Onde ficaria minhas páginas. Barra. Webinf. Barra. Barra. Views. Deixa eu ver. Views. Vou colocar aqui. Deixa eu criar uma pasta aqui. Views. Pages. Não. Senão vai ficar muita pasta dentro de pasta. Vou colocar aqui dentro de Views. Vou colocar aqui. Error. 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 . . 404 também, 404, e uma, deixa eu, vou botar só, sem código, para informar, CTRL A, CTRL SHIFT F, para dar uma dentada, esse mesmo, como estou utilizando aqui, já para não dar um erro na hora de analisar, bom pessoal, tive um, pessoa que entrou no meu quarto para dar um recado, você deve ter escutado, mas eu vou continuar aqui, bom, então, só colocando isso aqui, deixa eu ver, é, aqui depois a gente coloca um HTMLzinho simples, tá, a princípio seria só isso mesmo, tá, pessoal, no app XML, como eu disse, uma curta implementação, mas é necessário para a gente botar tudo isso aqui para funcionar, tá, na sequência, a gente começa a implementar, começamos a implementar esses caras aqui, tá, na ordem do, começar pelo user, aí depois na sequência, a gente vê quais os métodos, enfim, a gente vai implementando, tá, então aguardo você, até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.